Quando a questão é gravar sua música em estúdio, você tem dúvidas? Então, nos deixe responder pelo menos uma delas. A LC Home Studio oferece praticidade e qualidade pelos melhores preços quando se trata de gravar música para o seu CD e mídia digital, vinheta ou jingle. E também temos a loja de violão com o profissional Tadeu Lima. Consulte nossos pacotes pelo Instagram Tadeu Lima ou pelo número de WhatsApp 719-8238-4997. LC Home Studio. Praticidade e qualidade na sua gravação. LC Home Studio.